Vamos seguir falando então de assuntos que interessam a população, porque o salário mínimo nacional vai ser de R$ 1.412,00 a partir do dia 1º de janeiro de 2024 também, esse valor que representa aí um aumento de R$ 92,00 em comparação ao salário mínimo atual. Esse reajuste veio dentro das expectativas, Naka? E depende de quem, né? Das expectativas do governo, da população? As pessoas querem um salário maior, mas a primeira indicação que tínhamos ali no orçamento era de um salário um pouquinho maior. Mas aí você fala, ah, então é uma má notícia? Mais ou menos, porque a primeira expectativa do governo, a projeção, era de R$ 1.421,00. R$ 1.421,00. O salário mínimo passará a ser R$ 1.412,00, como você vê na tarde. Já teve a inversão do R$ 1.2,00 aí, R$ 9,00 a menos. Mas é por uma boa causa, porque o salário mínimo segue dois números importantes, a inflação e o crescimento da economia. E a inflação está sendo menor do que se esperava. Então, por isso, o salário mínimo não vai subir tanto assim. Fazendo uma conta bem rapidinho, o que vai determinar, o que está sendo determinante para esse aumento do salário mínimo, é uma inflação de 3,85% em 12 meses, até novembro, o INPC, mais o crescimento da economia, que deve ficar em torno de 3% neste ano. Então, a economia cresceu 3%, a inflação cresceu 3,9%, dá um aumento de 6,9% no salário mínimo. O salário mínimo volta a ter, pelo segundo ano consecutivo, aumento real importante para a população, mas com menor renda, já que o salário mínimo é super importante, por exemplo, para pagar benefícios do INSS, BPC, auxílio seguro-desemprego. A cada real aumentado no salário mínimo, o governo gasta R$ 350 milhões, R$ 350 milhões para cada realzinho a mais no salário mínimo. Você tem uma arte agora que você conseguiu preparar e agora está pronta, Fernando Nakagawa. Então, aqui temos a escadinha do salário mínimo, olha que legal, começa lá em 1994, Muriel nem era nascida. Mentira, eu nasci aqui, em 1994, ele fez para me contemplar. Eu já quase era jornalista nessa época. E a partir daqui, então, quando o plano real chega, o salário mínimo era de R$ 70,00. Ele vai subindo, há uma política de valorização do salário mínimo forte no começo do plano real, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí ele passa a ganhar da inflação no governo Lula, de maneira sistemática, numa regrinha, a partir daí. Governo Dilma também. O governo Michel Temer continua com essa política de valorização do salário mínimo. Aí, no governo Bolsonaro, passam a pagar apenas a inflação, no governo Bolsonaro. E, com a volta do governo Lula, Lula 3, a valorização do salário mínimo, ou seja, ganhar da inflação, volta a rolar agora. Então, a gente tem R$ 1.412,00 a partir de janeiro, aumento de 6,96% ou R$ 92,00 a mais do bolso dos brasileiros e das brasileiras. E é interessante porque, apesar dos percalços da nossa economia que a gente tem acompanhado, a gente percebe que essa escadinha, ela se mantém. Às vezes, com um degrau menor, mas, eventualmente, essa escadinha, ela continua subindo. Esse é um ponto interessante. Sim, é importante. Apesar de que não acompanha exatamente a inflação, porque se a gente for comparar um gráfico da inflação do lado, é bem diferente. É, porque o poder de compra não necessariamente segue a inflação. A inflação é um número calculado ali, os preços subiram 1%, mas aí você vai ver, dependendo da família, do que se compra em cada casa, você sente mais ou menos. O salário mínimo é algo absolutamente importante num país pobre como o Brasil, porque boa parte da população recebe esta referência. Então, para o governo ter um aumento de 1.000 para 1.412, não para 1.421, como era estabelecido no orçamento, acaba gerando uma economia, entre aspas, de 3 bilhões de reais. Mas, a cada real no salário mínimo, geralmente, a economia real, a lojinha do bairro, o supermercado perto da tua casa, acabam sentindo na veia essa história.